E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos indo para mais uma no BotaTCG, tá? E hoje, Master Duel mais uma vez, ok? Porque um dos decks que eu mais gostei no TCG, principalmente foi o deck que eu joguei desde que eu voltei pro TCG Saiu no Master Duel, que é o Math Mac Então, já teve vídeo aqui no canal mostrando um pouco, explicando o deck aqui, como ele funciona, a decklist Já teve uma live com bastante gameplay, então que já dá pra absorver bastante coisa aqui, tá? O registro das lives sempre fica aqui, você pode ver E lá a gente discutiu mais coisa de decklist E foi pedido, estou trazendo, como é um deck que nem todo deck é assim, mas como é um deck que eu domino definitivamente E vou trazer eu aqui com o aprofundadaço de combos e caminhos ali Pra você adaptar de acordo com as suas mãos aí, mostrar Tem mais coisas, mas mostrando aqui meio que tudo que você precisa saber pra no mínimo jogar muito bem E desenvolver as outras coisas e enxergar outros cenários, né? Então, já deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, ok? Tem link na descrição, vários links aí das redes sociais, da live e tal E antes da gente ir pros combos, vamos ver esse recadinho aqui, ó Galera, o vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela loja Thiago Chen E ela é uma das top 10 lojas dentro do My Picards e mandou um recado bem bacana que eu vou deixar pro final Primeiro eu preciso te mostrar o estoque enorme que eles têm lá, são quase 2 mil cartas cadastradas No dia que eu tô gravando isso e esse número não para de crescer Além de, claro, uma variedade de acessórios Como eu tava te falando, a loja é uma das top 10 melhores avaliadas dentro da plataforma do My Picards Então você pode ficar tranquilaço quanto à segurança E esse tipo de coisa eu sei que influencia você ter a garantia que você vai receber suas cartas E eles também têm um cuidado muito bacana com o estoque deles Porque dentro do My Picard você consegue ter as categorias ali do quão usadas as cartas são E eles já normalmente encaixam na categoria ali usadas, né? Played Mas mesmo assim as cartas estão bem acima dessa qualidade Eu inclusive andei arrumando minha pasta e tava precisando de uns draw and lock pra completar E eu já vou garantir aqui E eles mandaram um presente pra comunidade aqui do BotaTCG Que é o cupom BOTA7 Qualquer compra ali lá na Thiago Chain Você pode usar o cupom BOTA7 pra ganhar 7% de desconto nas suas compras Pô, quem não gosta de desconto? E é aquele esquema onde sempre, além de você ganhar o desconto Você também ajuda o nosso canal aqui Consumindo nos parceiros que viabilizam o projeto aqui BotaTCG E tudo que a gente planeja pra esse ano Então cola na Thiago Chain, o link tá na descrição Usa o cupom BOTA7, aproveita, fecha o seu deck E vamos pro vídeo Ok, então aqui eu vou usar o Dueling Book aqui pra mostrar São 5 combos do mínimo de carta que você vai ter Pra mais carta que você vai ter, você vai entender Vamos começar com o primeiro combo aqui Que a gente abriu de circular, ok? Que é a carta nova, inclusive, que a gente tem no Master Duel Isso aqui pode ser qualquer forma de acessar circular Então vai ser circular Ou Sinet Mining, né? Você vai ter que descartar uma coisa Ou Small World A gente usa 9 circular na prática do nosso deck A Small World não é muito simples de usar Não vou explicar nesse vídeo Mas, enfim Com o tempo você vai entendendo, ok? Mas vamos lá Então, chegou no circular, não importa de que forma Nós vamos fazer efeito do circular Aqui, jogar o Sigma no Greve Circular entra Efeito do Sigma O Sigma entra pra ativar o efeito do circular E buscar uma Spell Trap Esses combos são tudo de turno 1 Nós vamos buscar a Superfatorial, beleza? Vamos dar continuidade aqui Aqui nós vamos fazer o nosso Alambertian O Alambertian Alambertian Ativa seu efeito no Sumo Trazendo aqui Buscando o Diameter, beleza? Diameter aqui Nós vamos dar continuidade Normal Sumo do Diameter Aqui tem um detalhe importante Eu evito A partir do momento que as coisas começam a ressuscitar E tal Eu evito usar o Sigma Porque o Sigma Ele pode ser nosso follow-up Ele pode no começo do próximo turno Entrar a Spell Trap E a Spell Sumo de Graça Então se for pra tomar uma Khaled Um Dedecro Uma coisa assim Que seja pra tomar no circular Fica o Sigma pro próximo turno, por exemplo Então É bom ter isso em mente Vou usar os dois monstros aqui Pra fazer Uma Wicked Ok Wicked Wicked Eu acho que esse é o nome E aqui tem mais um detalhe Tá Eu vou aqui ativar o efeito do Alambertian O Alambertian além de buscar Ele pode tributar Um Cybersi Pra fazer o Special de um Meth-Mech do Grave E eu vou tributar ele mesmo Pra trazer Veja só De novo o circular Na zona que o Alambertian aponta Por quê? Porque a Alambertian Quando ela vê um bicho entrar Special Sumo na zona dela Um Cybersi Uma coisa assim Enfim Não lembro Eu sei que você pode banir um Cybersi do seu Grave Pra buscar um Cybersi Turner do deck Eu acho que é isso Então aqui Como pra fazer a Superfatorial A gente precisa de três nomes de Meth-Mech De monstro normal aqui A gente usa esse efeito do Alambertian Sempre que for fazer o Iquite Ou na maior parte das vezes Pra deixar ele no Grave E ela remover ele Ok? Efeito dela aqui Ela remove ele E eu garanto os três nomes aqui Independente do que eu tenha na mão E nesse caso aqui Nós vamos buscar o Diameter É realmente um Cybersi Turner Aqui o Diameter vai ser nosso follow-up No próximo turno A gente vai começar A dar normal suma do Diameter E aqui a gente pode Terminar o nosso combo aqui Fazendo um Hit Soul Ok? E o Hit Soul Vai comprar uma carta Quando entrar Ignora o que é isso aqui E na Draw Phase Do oponente Vai comprar mais uma carta Então a gente começou com uma carta Terminou com cinco Me parece bom Eu teria que ter setado A Superfatorial aqui Eu esqueci De setar na Indie Phase Eu pensei em algum detalhe Pra falar aqui Que era importante Eu confesso que eu não lembro Ai que faltou um combo Aqui Nesse vídeo Provavelmente Mas vamos pro próximo combo Aqui ó Próximo combo Então a gente começou Com o Circular Ou forma de acessar o Circular E um Extender Aqui eu tô usando Dois Subtraction Dois Addition Então qualquer um desses quatro Aqui do lado O combo fica um pouquinho diferente Vamos lá Primeira parte aqui Vai ser a mesma coisa Eu tô até poupando aqui Os efeitos As declarações de efeitos E tal Mas vai entrar Fazer Special Summon Alambert Até aqui Tudo igual Vou buscar o Diameter Vou fazer Normal Summon No Diameter E trazer o bicho aqui O combo sempre vai chegar Nesse ponto aqui Aí dependendo do que você tem Ou não O combo muda Um pouquinho A partir daqui Tá Vamos lá Com essa mão aqui Eu vou usar os dois amigos aqui Pra fazer um Splash Mage Ok Splash Mage Você vai entender o motivo Nesse caso aqui A gente não pode ir pra Wikid A gente consegue ficar Com um final melhor Sem buscar o follow up Sem fazer o Wikid Então beleza Splash Mage faz efeito Vai trazer aqui De novo sempre o Circular E aqui eu posso Fazer o Hitsoul Beleza O Hitsoul vai comprar uma carta A gente vê o que compra De repente isso aqui Vem só aqui Né Se fosse esse caso A gente não faria o combo Dessa forma na realidade Você não pode pagar pra ver Mas enfim Beleza E aí eu posso fazer o Subtraction Special Summon E aqui eu vou fazer uma YP Né Eu tirei o ataque dele né Aquele marcadorzinho Que eu coloquei Foi isso Pra fazer uma YP É mais forte você passar dessa forma Ah eu não busco o follow up Tá tudo bem Tá porque você tá comprando duas cartas Você tem outras três cartas na mão Mais a sua draw É muita coisa Então abre mão do follow up E termina com Um board mais forte Tá Esqueci de novo Você tá a Superfatorial aqui Beleza E eu acho que nesse replay Eu vou mostrar mais coisa Ok Eu dei o Hitsoul na draw phase Beleza Ah E eu acho que eu vou mostrar O combo todo Quando a gente usa a YP Aqui né É Na main phase Então É Cadê Eu posso É isso que eu tô mostrando Né Eu posso usar a YP Pra fazer um unicórnio Né Descartando Qualquer uma das duas Draw dele aqui Ou qualquer coisa assim Pro unicórnio já interagir Nesse caso eu tô usando Os dois monstros aqui né E aí sim eu lembrei Da Superfatorial Mas a Superfatorial Se você não sabe Que a gente buscou o tempo todo Ela é muito muito forte Porque Ela você ativa Você pode fazer Special Summon De até três Math Mac Do seu grave Ok E em seguida É Fazer Ou um link Ou um XYZ Do Math Digo Ou um Syncro Ou XYZ De Math Mac O Syncro não é bom Ele parece ser bom Ele não é bom Quem é bom É O Laplation O Laplation Ele é o seguinte Quando ele entra Você pode tirar Até três matérias dele Pra fazer os efeitos Que ele tem Ou ele vai enviar É Ou tudo isso Ele pode fazer também né Enviar o monstro Do campo pro cemitério Enviar o Spell Trap Do campo pro cemitério Enviar uma carta da mão Pro cemitério Isso tudo do oponente né Então baseado No que o seu oponente Já fez Vai ser a quantidade Que você fez lá No sonho É você mandar Por exemplo O cara ativa Uma Field Spell Ou uma Spell Contínua Sei lá Faz efeito Busca um bicho Baixa esse bicho E aí você faz o efeito Do Laplation Tirando as três matérias Você vai mandar um bicho A carta que buscou o bicho Nesse nosso exemplo E mais uma da mão dele Então você já atrapalha Bastante ele né Mas você pode fazer Só um Pra tirar só o bicho Ou só a Trap Só o da mão Você nunca vai fazer tá O da mão Sempre vai estar envolvido E mais do que isso Um Lin Um Syncro Ou XYZ Quem é invocado Usando o Diameter Como material Ele também ganha um efeito Um efeito Que é Negar qualquer coisa Negar qualquer coisa Ponto Isso até o fim do turno O XYZ Fica com esse efeito Né É Ele nega qualquer coisa Então Você lida com um potente No mínimo duas cartas Do oponente aqui É Na superfatorial né E ainda nega mais uma Fora a Ip Que tá resolvendo mais uma Aqui no mínimo Via Unicornio né É Então Esse combinho aqui nosso Além da gente ficar Com muita carta na mão É Você ainda Resolve Muita coisa Do borde do cara né Mas a gente tem Uma outra opção Beleza Fez isso aqui Ok Superfatorial pro cemitério Você pode ir pro Unicornio Ou você pode Aqui eu tô mostrando né Que ele tá fazendo efeito Tirando as coisas dele lá Você pode Eu tô Tá bom Apontando que ele tem Essa negação né Você pode fazer a Ip E aqui é muito importante Pra isso dar certo Você necessariamente Primeiro tem que ativar A superfatorial Antes de fazer a Ip Você necessariamente A gente tem que colocar O Alambertian Nessa zona aqui Ou nessa Tá bom Mas enfim Abaixo da zona De monstro De extra deck Aqui Necessariamente Ok Pra você entender O que vai acontecer Aqui ó Eu fiz a Ip Eu ativei a Ip Usando ela E o Hit Soul Pra invocar Um Nightmare Griffon Ok O Griffon Quando ele entra Ele ativa efeito Descartando uma carta Pra setar uma trap Do seu deck Então a gente Tá setando A superfatorial De novo Você só pode Ativar uma vez Por turno Mas você pode Começar o turno Do oponente Ativando E fazendo O Laplation Tirando mais Carta E com negação De novo E é muito importante Porque o Griffon Ele diz que Apenas monstros Linkados Podem ativar Ou resolver Efeito Ativado Uma coisa assim Ou seja Só vai poder Ativar Efeito Eu acho que até Pode ativar Mas não resolve Vai ficar negado Monstros Que estão Apontando Pra algum outro Monstro Ou sendo Apontado Por algum outro Monstro Isso significa Linkado Ou ele Ele tá Apontando Pra alguém Ou ele tá Sendo apontado Por alguém Então nesse caso O Laplation Pode fazer Efeito O Griffon Pode fazer Efeito E um bicho Que entrar Nessa zona Aqui Pode fazer Efeito Só que Aí que tá Você já Desliga Muita coisa Do oponente Você já Garante Um follow Up E você vai Ter hand Trap Ou o próprio Laplation Pra negar O bicho Que entrar Aqui Isso não é Milagroso Se não é FTK Dá pra jogar Mas é bem Chato jogar Contra Essa situação Ele vai Sofrer Muito Pra conseguir Jogar Tomar Superfatorial Na volta E perder Né Então É bem Forte Essa linha Do grifo Eu gosto Ok Vamos pra um Outro combo Aqui Eu já Cortei Caminho É um combo Onde você Começou De circular Ou forma De acessar O circular E paralelo Exceed Ao invés De ser o Addition Subtraction É com paralelo Exceed A gente fez Todo aquele Começo Chegou Nesse ponto Aqui Beleza Buscou a Trap Chegou Nesse ponto Aqui Vamos lá Nós vamos Aqui usar Os dois amigos Nesse caso O primeiro A gente só fez Hit Soul Passando por Riquit Aí o segundo A gente fez Hit Soul Whip Sem passar Por Riquit Com o paralelo A gente pode fazer Hit Soul Whip Passando por Riquit Entendeu Quanto melhor A qualidade Do seu Extender Mais Melhor O final Então a gente Vai fazer O mesmo esquema Ativa o efeito Tributar Aqui Pra buscar O follow up E aí A gente pode Ir pro Hit Soul Bem tranquilo Aqui Faz o paralelo Entra o paralelo O paralelo Traz o amigo Né Beleza Entrou aqui E aí A gente pode Fazer Aqui A Ip Comprar Uma carta Nesse turno Tá Isso aqui Foi um Esclique Ok Que susto Tá bom Compra a carta Nesse turno E compra a carta Na draw phase Do seu oponente De novo E aí você pode Ir pros mesmos Caminhos aqui A diferença É que O seu paralelo Virou um follow up Virou o diameter Né Ok Próximo combo Aqui Agora são os combos Que você tá Meio ruim Tá São os combos Sem circular Né Então aqui É um normal summon E eu acho que eu vou mostrar Ao longo do combo Que esse normal summon Pode ser Um 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 O diâmetro aqui É bem ruimzinho Nessa situação Mas enfim Um normal summon ruim Um Um meth-mack ruim Esse é o ponto Ah Ou até uma hand trap Tá Ah Você vai fazer aqui Ó Normal summon Da coisa ruim Beleza Special summon Aqui do seu amigo Ah E aí você pode usar Os dois aqui Tranquilo né Faz splash mage Esse splash mage Vai virar um hit soul Lá na frente Né É Vale pra hand trap Aqui Na realidade Não vale pra hand trap Se for Se você for fazer Via hand trap Você tem que fazer Sua hand trap Virar um almirage Você dá normal summon Da hand trap Ah Special summon Do segundo bicho Não tem problema Hand trap Virar almirage Porque ele vai tá Cybers E aí você pode usar Os dois cybers Pra fazer splash mage Ok Então a hand trap Tem que virar um almirage No caminho Você gasta o almirage Do seu extra Mas ele tá lá pra isso Então tá tudo bem E aí a gente fez um hit soul Que né Ah As nossas duas cartas Ruins Viraram três Né Ah E aqui A gente tem Um combo parecido Mas De novo Normal summon Ruim Seja Meth-mack ruim Ou hand trap E aqui a gente tem O paralel ex seed E aqui sim Ah Necessariamente Tem que virar Ah Ou o linguribo Né Ou o almirage Que eu acho que é o que eu vou trazer aqui O almirage é sempre melhor Porque o linguribo ele é mais útil Existe uma jogada De dex cybers Que é Muito 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 Forte Ah Que sempre funciona muito bem Não vai ser tão ótima Versus jogador bom Mas de um modo geral É sempre ótimo Que é você Beleza Comecei Joguei Beleza Sua vez O cara Não te matou No começo do próximo turno O quanto antes É você fazer o lendário Linguribo no susto O que que é Ah Tô jogando Normal summon aqui Alguma coisa Não Beleza Linguribo Já botou na mesa A partir daí Você tem uma negação de trap Seja trap Da mecânica dele Seja trap Seja uma impermanence Que tá acertada Seja Qualquer um monte de coisa Esse Linguribo entrando muito rápido Sempre pega de surpresa E sempre é muito forte Então Tenha em mente o Linguribo no susto Tanto pra fazer Quanto pra não tomar Tá Ah Tá jogando o Mirror Match Não sei o que O cara baixou o Cyber Se ativa o Superfatorial Sem pensar Ok Senão você vai tomar o Linguribo no susto Então Beleza Normal summon Virou a miragem Ah Efeito do paralelo Né E aí você vai trazer o irmão aqui Vai trazer o outro paralelo E com o paralelo Mais ou menos a mesma lógica É Dá pra você fazer mais coisa Aqui você Que eu tô apontando Né Você pode ir só pra uma Yipe Passar de Almirage Yipe Né Essa Yipe vai virar Um Um unicórnio Né Ou você pode É Aqui Fazer Wikite Eu acho Deixa eu entender Qual é a lógica Aqui Dessa É Tá Tá Você pega aqui Dois amigos desses aqui Né É Faz Wikite Faz um bicho Virar o Linguribo Por exemplo Aí você vai ativar efeito Vai buscar um follow up Aqui Né É E jogar no próximo turno É uma opção também Só que aí você gastou O seu Linguribo Tenha em mente isso Ou então Você pode Simplesmente Fazer um dos amigos Virar Linguribo É importante Porque Pra você fazer o Hitsoul Todos eles tem que ser De atributo diferente Então faz virar um Linguribo Esse aqui E depois faz todo mundo Virar um Hitsoul É É isso Tá Inclusive Deixa eu pensar aqui Se você faz É verdade Você pode fazer É Pegar esses dois Faz Wikite Ok E depois faz o Linguribo Aqui embaixo Ativa efeito E isso vai virar um Hitsoul Então você vai dar duas draws Aqui E buscar um follow up É provavelmente a melhor jogada Aqui Nesse caso aqui Ou dá Provavelmente dá pra matar Dessa forma aqui Eu tô com a certeza que dá Dá pra Enfim Dá pra ir pra muita coisa aqui O paralelo é muito forte É por isso que a gente usa Dá pra ir pra muito caminho aqui Certo Ficou faltando um combo aqui Que é É Caso você esteja Muito muito forte Que é O Eu vou Eu vou dar um F5 aqui Muito muito forte Que você tá de Circular E Normal Summon Do 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 Disso aqui Cadê É Pá Deixa eu pausar Vou dar um Next Play Next Play Tá É Circular E o Normal Summon Que é o Diameter Tá Essa linha É legal Você fazer por exemplo Efeito do circular Né Eu vou fazer aqui Calma Jogou o Sigma O circular vai entrar Aí aqui Você dá Normal Summon No Diameter Tá Os dois não tiver efeito Você ativa primeiro o circular Depois o Diameter Nesse caso Você já não tá tomando o Ash No circular Vai garantir que você vai buscar a trepe E o Sigma vai entrar aqui Daí Você faz o seu Ao invés de você Rebornar aqui E fazer o Alan Bertian Buscou a trepe Beleza E fazer o Alan Bertian Você faz Você vai ficar com o circular Aqui no campo E fazer o Alan Bertian Com os outros dois Aqui Por quê? Porque aí Como você fez um X-Z com o Diameter Até o fim do turno Você tem uma negação Então O cara não conseguiu Dar Ash aqui Né E se ele for tentar Dar Ash Tentar dar qualquer outra Hand Trap aqui O Maxi você já tomou Então o que fazer Mas qualquer outra aqui Você ainda pode negar Inclusive o Nibiru É bom ter em mente Ninguém tá usando o Nibiru Mas você pode negar o Nibiru Você pode largar o Alan Bertian Na mesa até o fim Pra garantir que você não vai tomar Nibiru Então tem essa linha aqui também Aí você vai tirar os dois Você tem que buscar uma carta Eu gosto de buscar Ou um Addition ou Subtraction Tanto faz, tá? Busca um monstro E aí você pode fazer Efeito do Sigma Ele vai voltar Então você vai ficar Alan Bertian Circular Sigma Tem mais um bicho pra entrar Que normalmente vai ativar o Wicked Vai fazer alguma coisa assim E quando o Sigma sair do cemitério Ele vai ser removido Só que esse outro bicho Que você buscou Ele vai ser o terceiro nome Pra Superfatorial Então esse combo Também é muito importante É talvez o combo mais forte Né? É... Circular Ou forma de chegar no circular E já O Normal Sum É por isso que a gente usa três Você poderia só buscar ele ao longo do combo Mas ele é muito forte A gente quer ver ele na mão Porque ele muda bastante assim A forma de jogar com o deck Esse combo eu esqueci de fazer replay Mas acho que você entendeu Então Caso não tenha entendido Pausa Volta no vídeo Vê desacelerado Dá seu jeito Mas entende esse combo aqui Que ele é importante Beleza? E é isso Espero que tenha gostado Eu gosto bastante desse deck Spoiler Quando lançar mais cartas Chegar mais na frente E sair os bichos Esse deck para de desistir Não dá mais pra jogar Foi um dos motivos De eu ter parado de jogar com ele no TCG O outro já falando aqui Ele é muito linear Os jogos são muito parecidos Muito, muito, muito É maçante jogar com o deck No longo prazo Ok? No Master 2 a gente troca de deck Tem um monte disso aqui Não sei o que No TCG Eu só tenho dinheiro Pra ter um só Então ficar jogando Muito tempo com ele Eu cansei Tá? Mas Você cansa de ganhar Nossa Eu ganhei a 14 em seguida Ai Cansei Sabe? É Ele é muito bom Mas ele é um pouco Cansativo Tá bom? Espero que você tenha gostado Deixa like Inscreva-se no canal De novo Na descrição Vários links Inclusive do nosso parceiro E vamos pra cima Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau